Essa história foi publicada numa revista chamada Bombeiros em Emergência, que é publicada em São Paulo. E está em muitos sites especializados, já foi lida em formaturas e está numa exposição itinerante dos bombeiros no Brasil pela internet. A mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de seis anos. Esse filhinho estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou Filho, você alguma vez já pensou no que você gostaria de ser quando crescesse? E ele disse, mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. E a mãe sorriu e disse, vamos ver o que se pode fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros da região local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho e perguntou se o seu garoto poderia dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros disse, bate essa frase, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às sete horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário por todo um dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de emergência. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo. Chapéu com emblema e todas as outras, casaco amarelo igual aos que vestimos e botas também. Uma semana depois, o bombeiro de chefe pegou o garoto, vestiu-lhe o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que estavam no céu. Ocorreram três chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as três. Cada uma delas em um tipo de veículo, no autotanque, na van que vai os médicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu mais três meses, além do tempo previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe chamou ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado naquele seu dia de bombeiro honorário e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntasse se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico de partida para ficar ao lado do menino. O chefe do bombeiro respondeu, nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em alguns minutos, mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes tocando e vir as luzes dos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. Apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distinguidos integrantes. Ah, também poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram ao hospital. Estenderam a escada da Magiros até o andar onde o garoto estava. E dezesseis bombeiros sumiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, disseram que o amavam e com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou, chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Ao que ele respondeu, sim, e você é um dos melhores. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. Qualquer que seja a nossa área de atividade profissional, devemos ter em mente a importância de que podemos fazer mais. No caso presente, que é uma história verídica, repassá-la a todos como filosofia e princípios que podem ser internalizados. E você? Como é que você se porta diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos? Será que a sua disposição interna é, sim, eu posso fazer mais do que isso? Reflita se sua vida tem sido em serviço ao próximo e tome uma decisão hoje mesmo. Um amigo meu me disse certa vez, pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Essa mensagem não é para ficar arquivada. Absorve-a, encaminha, comente, porque a maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós vivemos.